Ah, é assim, é assim mesmo. Nossa, olha como pulsa, né? Tem hora que não dá nem para ver. Eu espero que tenha que estar dançando. Meu Deus, que coisa linda. O seu também ficou assim? Você conseguiu ver? Não consegui ver, achei que estava brilhando muito. Nossa, como ele dança. Olha, não tem ninguém com câmera aqui. Tinha que chamar aqueles que tem câmera boa, né? Aqueles, o Christian. Quem ia sair era o C&M. Olha, já está vendo. Dá. Está chegando. Nossa. Não estou conseguindo ver mais nada na câmera. Conseguiu? Acho que sim, eu acho que está filmando. Porque a gente reflete o mapa, a gente não consegue. Ah, eu espero que esteja filmando. Será que o Luiz tem câmera? Avisa ele. Quem sabe? Se ele estiver filmadora. Que aí já ajuda, né? Se o meu deu errado, sai dele. Era. Vamos lá. Não está. Foi. É. Vamos lá. Vamos lá. Está aqui. Está aqui. Está aqui. Está aqui. Nossa, que coisa mais linda Meu Deus, obrigada Eu espero que esteja filmando Porque eu não tenho certeza ainda Está a câmera aqui Queria avisar os profissionais Mas até eles viram e acho que para O Luiz está filmando Já é alguma coisa O Luiz já ajuda Gente do céu Cada vez mais forte A senhora está vendo na câmera? Faz uma luz assim Estou olhando direto Está olhando direto? Consegue? Eu não consigo Estou vendo Estou vendo Estou lento demais Não dá nem vontade de tirar Que coisa mais linda Gente, está igual Olha como um coração batendo Olha como bate forte Parece que está descendo Está bem que a Lilia está filmando com a dele Porque aí já ajuda E se o meu não deu certo Aí pelo menos tem a câmera do Luiz E tem a dela que ela filmou Aquela hora que a gente estava rezando Meu Deus, que lindo Ai, senhora, obrigada Nossa, mas é muito lindo Eu nunca tinha visto um sinal assim Eu quase não vejo o sinal Eu saio na máquina assim Quando eu bato foto Mas a olho assim Olhando assim Eu nunca tinha visto Agora está rosinha Olha que lindo Que coisa mais linda Meu Deus Ai, o nuvem está encobrindo Esse rapaz não escreveu Falta A senhora Você está filmando também? Estou Olha que legal Eu estou conseguindo ver também Estou bem forte O meu eu estou conseguindo ver Pulsando bastante É que meu olho já está meio Mas está filmando sim Estou vendo É aqui que vê Já tem 17 minutos Será? Não, segundo Não, 17 minutos Que eu estou aqui já Nossa Nem percebi Passou tudo isso Nossa, vai começar o cenáculo então Ah não Ela vai ao contrário A contagem Eu não sei como que é isso Será que eu estou filmando? Será que eu estou filmando? Não consigo ver na câmera Só Deixa eu ver Eu não estou vendo pulsar na câmera Será que não está filmando? Será que não ligou? Ele ligou para você? Ligou Aqui Porque no meu está Batando Está parecendo o coração batendo É, está passando Então está filmando sim Deixa eu ver É que a dele é difícil de ver Mas está filmando sim Se está passando os números É porque está filmando Nossa, parece um coração Olha que coisa linda Eu não tinha tudo isso de minuto não É que a contagem desse celular é diferente A minha câmera conta diferente Disso aqui Eu nem sabia mexer Eu tenho que aprender a mexer Não estou conseguindo ver na câmera Se eu consigo ver lá no sol Nossa, meu Deus Que lindo Olha, parece que ele está andando De um lado para o outro Você acredita que eu nunca tinha visto O sinal assim? Nunca Assim, saem os sinais Nas minhas fotografias Mas eu não vejo eles Eu só vejo Depois que eu bati a foto Que eu vou olhar a foto E eu vejo que tem o sinal Mas eu nunca Vi assim Com os meus olhos mesmo Só na É a primeira vez Que eu consigo ver E quando todo mundo Vê o sol girando Com um monte de cor Eu nunca Nunca tinha visto Eu via só girando Branco Que nem uma ojo Só rodando Mas voltando cor Eu nunca tinha visto não Primeira vez Olha só Ai meu Deus Que lindo Igualzinho o coração Uma pulsação né Parece o coração batendo Uma pulsação né Agora parou Ai obrigada Senhor Gente dos sejais Ai voltou Eu não vou sair daqui mais Olha parece Nossa que lindo Agora aumentou mais ainda Gente eu tô vendo Na câmera mas eu tô vendo lá também Só que agora os raios estão fortes Agora não consegui ver Agora ficou forte Que a nuvem Saiu né Agora não tô conseguindo ver Nem na câmera mais Agora não sei Se acha que eu vou parar Porque senão a gente vai Vai começar o cenáculo A gente tá aqui Você tá vendo Continua O meu braço já tá doendo Tá movimentando sim É O meu braço já tá até com as sábias Eu acho que saiu Saiu sim Olha que bonito Porque essa gente Já tá com a vista né É Já tá com a vista colorida Eu sei Consegue ver Parece um filme certo Eu vou parar agora Pra poder ir pra lá Ah não dá vontade Viu de parar Mas eu acho que vai descarregar a bateria Olha que lindo Saiu tudo Não tá filmando Tá filmando E sai tudo que a gente Que a gente fala Vai ter que deixar Mudo Só o sol Vai ficar Nossa que lindo Dava tempo de chamar O pessoal lá O Cieno O Cricho né Pra eles filmarem Que a câmera deles É melhor que a nossa É Eu não consigo Acho que não dá Pra fazer ligação Eu não consigo nem sair daqui É tão lindo Será que a minha sogra foi pra cá Será que ela foi avisar? Pronto Parou Agora eu vou Tchau 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 Tchau